Desde 2002, o Estado brasileiro garante indenizações aos anistiados. A reparação dos danos causados pela ditadura militar nem sempre é fácil, pela falta de documentos. É o que você acompanha agora na terceira reportagem de Angélica Coronel sobre os 35 anos da lei da anistia. A CIDADE NO BRASIL Ele criou serviços de investigação em todas as empresas públicas, todos os órgãos. Então o banco também tinha um serviço de investigação. Tanto que eu fui demitido por justa causa antes de ser julgado. A anistia apenas concedeu a Paulo de Tarso o direito de retomar o emprego. Reparação não foi nem oferecida. Todos os que foram, ingressaram comigo no banco e conviveram comigo no banco, se aposentaram com o mesmo tempo de serviço no último nível do banco. No meu, eu fiquei três níveis abaixo. Paulo foi preso depois que companheiros de militância foram pegos em uma emboscada. Ele havia alugado em seu nome um apartamento em Garibaldi, na Serra Gaúcha, que servia de esconderijo para membros da VAR Palmares, organização de luta armada da esquerda. Não foi fácil arrumar outro emprego quando saiu da prisão. Eu fui num banco, era uma corretora, não me lembro bem, não existe mais, chamado Áurea, e que ele me perguntou se eu tinha dado algum golpe no banco. Eu disse que não. Ele, naquele ato dele, dizia para mim que ele poderia ter ladrão lá dentro, desonesto. Mas alguém com ideias políticas contrárias, não. Apesar de querer ser ampla, geral e irrestrita, a lei da anistia tinha restrições. Condicionava o benefício para os servidores públicos após uma avaliação. As reparações financeiras só começaram a ser concedidas em 2002, quando a comissão de anistia foi criada no Ministério da Justiça. Lá estão 70 mil pedidos de indenizações. 40 mil já foram pagas e somam 3 bilhões e 400 milhões de reais. Mas o processo é lento e não vale para todos. Mesmo militares que pediram anistia, que a comissão de anistia concedeu essa anistia, o Ministério da Justiça publicou no Diário Oficial, vai lá para a folha de pagamento do Ministério da Defesa, e aí começam problemas. Para conseguir a reparação financeira, é preciso juntar provas. E muitas não existem mais. Os documentos originais do DOPS foram queimados e muitas prisões sequer tiveram registro. Por isso, é preciso pesquisar nos livros e jornais da época. Este escritório de advocacia de Porto Alegre já foi procurado por cerca de 500 pessoas, interessadas em pedir reparações. Para muitos, a dificuldade é reunir provas. É um serviço de garimpo, garimpo de provas. Muita coisa que estava nas delegacias, por exemplo, do antigo DOPS, muita coisa do DOPS não se localizou. Pelo menos aqui da capital, eles foram todos, me parece, incinerados, segundo dizem. E o argumento era de que para evitar perseguições futuras. Mas esses documentos do DOPS, as fotocópias, melhor dizendo, eram enviadas ao interior para as delegacias regionais. Então, alguma coisa, aqueles anistiados ou perseguidos do interior, consegue, nas micro-regiões onde há uma delegacia regional, obter cópias. E amanhã, na última reportagem da série, os reflexos da lei da anistia nos dias de hoje. Moradores e ocupações urbanas de Porto Alegre e região metropolitana realizaram manifestações na capital na manhã desta quinta-feira. Eles reivindicam o maior prazo para o cumprimento das reintegrações de posse das áreas. Mais de 200 pessoas bloquearam os dois sentidos da Avenida CIS Brasil, próxima à Federação das Indústrias do Estado, na zona norte da Cidade. A EPTC conta com 50 agentes no local. O trânsito é liberado por alguns minutos pelos manifestantes e após, novamente, interrompido. A Brigada Militar acompanha o ato. E também pela manhã, um grupo de integrantes do movimento de ocupações foi ao Tribunal de Justiça reivindicar a prorrogação do prazo das reintegrações e a criação de uma vara especializada para julgar processos. Depois de bloquear o trânsito em frente ao Tribunal de Justiça, um grupo de manifestantes, acompanhado do advogado, foi recebido por desembargadores. Na reunião, o advogado pediu a criação de uma vara especializada em casos relacionados com ocupações diárias. Nessas varas já pode ter o Ministério Público do Direito Urbanístico, ou seja, de constituição da Curadoria de Direito Urbanístico, ou seja, um Ministério Público especializado. Um juiz que conheça bem a matéria e um juiz que seja especializado nessa área. Advogados que transitem nessa área. Tudo vai ficar mais fácil. Nós vamos olhar o pedido. Aqui nós temos uma corrigedoria, nós temos também a administração do tribunal, temos poderes dentro do tribunal, nós temos o órgão especial aqui. Aqui ao lado, aqui se reúne o órgão especial. Vocês devem estar acostumados. Todas as questões de competência passam por comissões especializadas, pela administração e pelo órgão especial do tribunal de justiça. Além da criação de uma vara especializada, o grupo pediu a prorrogação das integrações de posse das áreas ocupadas por até 90 dias. Aqui vai ser produzido um documento e o advogado vai levar isto a cada magistrado. E o magistrado terá independência, autonomia, de decidir, vamos dizer assim, com o seu saber. E eu diria mais, com o saber da sabedoria que cada magistrado possui. Integrante da cooperativa Morada dos Ventos, no bairro Ípica, Luciano participou da reunião e agora torce para que as ocupações ganhem mais tempo para se organizar. Eu acredito que nós criamos um fato novo no jurídico, no judiciário. A expectativa é 100% que vai dar certo. Acredito que agora todos os poderes unidos, em prol de um fim comum, vai dar certo. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri